Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jota, começando mais um vídeo. Bom, hoje eu vou estar ensinando vocês aí como instalar mods no Call of the World on War. Primeiro você vai ter que ter o mod no seu PC baixado, eu já tenho ele aqui com uma lista de vários outros mods que eu baixei. Aí eu vou estar instalando aqui esse modzinho aqui básico, que é, como posso estar dizendo para vocês, daqui é o departamento de polícia do Resident Evil 2. Até aqui no começo você começa lá com o Leon e todo mundo sabe aí, quem sabe de Resident Evil vai entender. Bom, você aperta o menu iniciar e o R juntos, vai aparecer executar, você coloca %appdata% dá um ok. Vai abrir essa pasta, você volta, você clica aqui, se for Windows 7 ou 8, já clica aqui até mesmo 10 ou pode clicar na setinha para cima. Aí você vai estar vindo no local, Activision, Code AW, quer dizer, AW não, Code World on War, está abreviado. Aí vem no mods, aí tem aqui esse frontlines, provavelmente já vai ter no PC de vocês aí. Aí vocês pegam esse arquivinho aqui, dá um CTRL X, CTRL V. E lembrando, aqui ó, o arquivo está com todos os arquivos aí dentro. E lembrando também que, é, isso daqui serve tanto para o code original como o code pirata, no meu caso é o code original, né. Bom, vou estar dando um, vou estar fechando aqui para poder continuar pelo game. Bom, galera, aí ó, o jogo já está iniciando, vou estar ensinando aqui como abrir o mod agora. É, a tela vai dar uma pequena piscada aí, mas é normal, é só que você está ativando o mod. E ali na primeira opção onde eu cliquei ali, já vai aparecer o nome do mod, né. Aí ó, vou dar um clique aqui ó, aí ó, já começou, já peguei a code aqui. Aqui como vocês podem ver ó, é tipo como se fosse aquele mapa do Resident Evil, só que alguns anos antes. Eita porra, está vindo logo 3 zumbis daqui. Como é o primeiro round, eu não vou nem gastar munição, né. Tem mais 2 zumbis vindo por aqui. Nossa, todos os zumbis vieram pelo mesmo lugar. Bom galera, isso daí é para vocês verem, está funcionando, está tudo certinho. Eu espero aí que vocês gostem aí. Se gostaram, deixem o like favoritos, não se esqueçam de se inscrever no canal. E falou, e até a próxima. E também, o link desse mod aí vai estar na descrição do vídeo, aqui ó. O link desse mod aqui vai estar na descrição do vídeo, aí eu vou estar upando ele. Porque o site original desse mod aqui, vocês tem que criar uma conta para poder fazer download. E é um pouquinho complicado, já que o site não é em português. Mas é isso daí galera. Se tiver novos mods, aí eu vou estar deixando todos na descrição do vídeo. E por enquanto é isso daí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E falou, e até a próxima.